Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje, galera. Mano, não sei se vocês viram ali no cantinho o nomezinho. Diogo 2 Ginger, feito pelo Gamer Mike. Mano, ele fez um vai e vem pra mim aí. Diogo 2 Ginger, 1.0. Quando ele bota assim o número, cara, eu já sei que vai ter outras versões. Beleza, não peguei o boost. Mano, nossa, é mod, velho. Nossa, velho, lembrando que tá o Augusto, tá o Elis, tá o play, velho. Vamos lá, hein. Ui, cara, não, não, não. Bora, galera, vai e vem, galera. Sei que você gosta muito. Nossa, velho. Olha o bagulho aqui que da hora. Dá muito, ó, Natal. Natal. É, Natal, na Líder Magazine. Me dá licença que agora eu vou passar. Aí, Natal tem que chamar o Vastis pro Natal, hein. Ó, é verdade, o Vastis especial de Natal. Nossa, velho, vai dar ruim demais isso aqui. Não vai fazer a pena temporal, ó. Vai dar muita merda, meu. É rampa, Gamer Mike. Ô, Gamer Mike. Ô, Gamer Mike. Meu Deus, velho. Ela ladeirou na subidora. Que? Ah, tá, velho. Leveu um susto. Nossa, tem Elis no meio. Meu Deus, tem Elis. Nossa, Gamer Mike, velho. Ô, mano, Diogo 2 Jinja, velho. 1.0. Gamer Mike já manda o 2 aí, velho. Saiu isso aqui, já manda pro outro, hein. São 26, velho. Beleza. Mano, tá da hora a rampa, hein. Ô, tá maneiro, tá maneiro. Nasci bugado, tô aqui no piano. Tem uma galera que também tá falando aqui que tá sendo bugado, velho. Será que é o número de jogadores? Sei lá. Deve ter uns 3, mas tá bugado. Nem lotou. Ah, não lotou sim, no final lotou. Ah, não caiu ninguém ali, mas tinha lotado. Ah, ele botou meu nome no final, que lindo. Diúdo. Olha, ainda botou o submarino na pena. Agora eu choro, velho. Pô, aê, tá vendo aí, o criador do aê. Pô, do a ideia e bota meu nome, tá ligado. Agora quer, né. Tá ligado, né, Augusto? Criou lá, mandou pork mods. Changer parkour. Changer parkour. Ó, tamo voltando aqui, é mais nóis. Na pork mods parkour. Eita nóis, bora que tá da hora, hein, gordo. Valeu, Game of Life. É uma volta grandão, né. É uma volta grandão. Sim, mano. Ô, Game of Life, já manda a Nerf também, gordo. Você falou que ia fazer a Nerf aí, ó. Quero gravar a Nerf, hein. Agora que eu tô back aí no YouTube. Back to Tibetas? É, velho. Nossa, velho, isso aqui é imprevisível. Quero ver a hélice, mano. É isso que eu tô vendo. Ô, tá geral com o mesmo carro, velho. Ninguém ficou agarrado, tá ligado? Agora, hein, vai dar muito ruim agora. Não, isso. Nossa, eu passei. Calma, tem outra. Ai, não, calma, gordo. Nada bom. Ficou. Ficou invisível aqui? A hélice, ela tá invisível. A hélice tá invisível. Nossa, velho. Tô em segundo, hein. Pra você dar invisível não, Diogo hélice? Não, passei, não. Mãe, ela tá invisível, velho. A hélice passou, só que tipo, alguém deu um totó no meu caminhão e eu, tipo, desviei. Eu fui um pouco pro lado. Aí eu passei pela hélice. Pra mim tava invisível a hélice. Ah, nem fudeu. A primeira hélice eu acho que tava invisível, porque eu realmente não vi ela passando não, mas a segunda eu vi. Bora, gordo. Tá aí o chefão aqui, bora, chefão. Bugado demais. Bugado demais. Mike. Você é mó ladeirão, né? Sim, mano, da hora, gostei, velho. Ô, louco, hein, velho. Não, ficou legal pra caralho. Essa aqui podia ter ficado pro especial de Natal, né, velho. Mas tá longe pro Natal, né, até lá o Game of the Night fez outro, velho. Guarda pro Natal. É, velho. O Alex já fez 40 lá. É, velho. Bora. Bora, cara, cara, já fez 90 por milho. Rockt Volt, que gordo. Eu quero carrampo. Vai ser doideira, vai ser doideira. Fazer uma camagem no meu caminhão. Bora, play. Melhorou a internet, hein? Nossa, vou voar aqui agora. Já vou cortar tudo, meu parceiro. Cortar eles, vou cortar tudo. Ah, mas eu vou sair do bagulho. Ou não. Caraca, tem gente no começo. Nossa, velho, eu voei muito, velho. Calma, calma, que é o safe, que é o safe. Nossa, certinho, mano. Você não encaixa? Ah, tá. Vocês estão voando aqui. Calma. Nossa, tipo assim, na partezinha, tá ligado? Eu vou voer. Da hora, da hora, da hora, velho. Ô, da hora, mano. Gostei, velho. Vai, volta. Vai vendo em rampa, assim, ladeira, diferente, velho. Ué, é triste. É uma galera que bugou lá no começo, não consegue fazer nada. Sério, mano? Não consegue retarar ainda, não? Bugou? É a gente que tá falando na live que ele bugou, não consegue fazer nada. Caraca. Então foi o Gamer Mike que não testou o checkpoint lá. Gamer Mike, ó, você vê esse negócio aí, Gamer Mike. Melhor é isso aí, velho. Ah, arrume isso aí, porque os meus aí vão querer gravar aí, o Zé Al, é. Sim, mano. Eu vou salvar aqui pra gravar depois. Só podia ter alguma coisa da Jinja, né? A carinha da Jinja, sei lá, velho. Ou Jinja escrito lá em cima de um lado, Jinja e do outro Diogo, tá ligado? Aí vai ficar da hora. Ai. Ele falou que vai fazer a captura da Jinja também. Captura da Jinja. Nossa, caminhão de bombeiro, mano. Caraca, velho. Vai lá, tô bagunçando, velho. Da hora, hein. Pô, ficou mó grandona essa plataforma aqui, velho, no começo. O mal não carregou a hélice ali. Ah, acho que o cara é bom. A primeira na volta não tá carregando, não. É, Pedro. Pera aí. Tá pega. Nossa, aí. Agora pra passar na hélice tem que ser a milhão. Torcer ali e já era, velho. Nossa, velho. Nossa, eu vou ter o outro aqui. Ai, o outro sai. Ai, o outro sai. Os caras falaram pra você que quando tá escrito lá de jogo, o D é símbolo do YouTube. Ah, tá. O botão do YouTube. Beleza. Valeu, valeu. Nossa, ela está invisível mesmo, cara. Caraca. Que porra é essa aí, velho? É só na ida, na volta não está invisível, não. Nossa, nossa, trove. Vou agarrar, ó. Nossa, o maluco foi milhão, velho. Era eu. E aí, velho. Não consigo passar aqui, mano. Caraca, o caminho é preto, mano. O caminho é vermelho. Ó, mano, fica difícil ver assim, velho. Dá pra saber. Eu, literalmente, só fiquei sabendo porque vocês bateram. Boa, passou. Se não fosse isso, ela não caiu. Caraca, mó estranho, velho. Ai, chefão. Que isso, chefão. Caraca, chefão, fechou a minha frente todinha, mano. Tem vácuo no bagulho, sim. Eu deixei o vácuo ligado. Ah, mas pra subir isso aqui. Ah, tinha que ter muito nitro aqui, mano. Pra subir esse carro, mó lerdo. O próximo veículo é a moto da polícia. Bora de novo. Não pega o nitro. Aí, pegou. Caraca, velho. Demorou em brasar o bagulho? Ah, tô em nono, mano. Ah, tava em primeiro, mano. Ô, ganhou uma trolou na Alice Invisível ali, hein, mano. É, face to face. Ah, não. Mas tem chão até lá, velho. É, vai com a moto. Nossa, não tá de moto agora, mano. Elis, você já ganhou algum face to face? Ou ainda não? Ganhei dois, hein. Ah, ganhou dois? Ah, então não. Play, tu já ganhou, Play? Não. Então, Play, hoje pode ser seu dia de princesa, hein, mano. Eu já fui. Augusto já foi, tá ligado? Elis já ganhou dois, eu ostentando vitórias. O máximo que eu cheguei em vídeo mesmo foi em terceiro, eu acho. Foi. Não, eu ganhei porque a galera foi mal que comprou lá, velho, o bagulho. Leandro. Ah, bora. Ô, essa moto é da hora, velho. Ih, tomara que não trave na hélice. Ah, a moto é safe. Da hora, os veículos tá tudo com cor diferente, velho. Ah, só não sei porque que meu boneco não tá com a cabeça de galinha, velho. Não gostei. Olha a hélice. É bugado, é bugado. Na pistola ele buro quando você vai e troca. Mas aí na thumb eu vou lá, pego a cabeça de galinha, recorto e colo, tá ligado? Aí fica da hora. Caraca, eu tô com uma carruca de cinza, velho. Ó, quem tá assistindo até agora, comenta aí, eu sou da Jinja. Comenta aí, galera. Quem tiver comentado, eu sou da Jinja, eu vou dar like aí, velho. Tá ligado? Nossa! Nossa, passei a milhão. O moleque é like não, mano. O moleque é coração, mano. O moleque agora tem que fazer coração. É, não, eu quis dizer like não, é coração. Elis, dá coração, mano. Elis, me dá outro coração, Elis. Tipo assim, o cara nem te chama pra sair primeiro, nem te conquista, já quer teu coração. Sai de mim! Boa. Caraca, eu tremei na cabeça pra encaixar o fone aqui, velho. Bora, galera! Da hora, tá da hora, velho. Ô, mas te falar, ele podia ter colocado mais gente, não sei. É porque ficou uma galera bugada, né? Pô, a galera tá tudo falando, eu sou da Jinja. Eu sou da Jinja. É, tá, a galera tá na live, mó vendo assim, velho. Pois é. Ah, abri o mapa aí, dá pra ver a galera lá no começo, lá. Tem uns três ou quatro. É, o Samurai e o Rick. É? Ou da hora, é um vai e vem com veículos que eu não tinha usado ainda, tá ligado? Ah, o Rick saiu, ele provavelmente ficou agarrado lá também. Ficou, ficou. Ô, Gamermike, só você podia ter feito um pouquinho mais estreito, tá ligado? Aqui dá pra passar quatro carros, velho. Sim. Não é não, Rick? Se eu ia falar da forma do começo, você tinha que ter aumentado, Gamermike, pra poder a galera não spawnar no céu. É verdade. Ah, é isso então, a galera tá spawnando e tá caindo, né? Isso. Ah, sim. Pô, foi prejudicado pela hélice ali, hein? De novo carro de bombeiro, velho. Tava em segundo. De novo? Sabe o que o Gamermike podia fazer? Ele podia ter... Ai, gordo. Ele podia ter feito... Nossa, velho. Boda nova. Ele podia ter feito o começado no chão, tá ligado? Aí uma rampona pra subir. Que aí não tem risco de ninguém bugar, porque no chão nasce em geral. Gamermike gosta de um bombeiro, hein? Quero de novo de bombeiro, cara. Não tem risco de um bombeiro. Negócio de bombeiro. Bom, a gente tá nem na metade ainda, velho. Ai, nossa, eu tomei uma hélice. Nossa, é verdade. Caraca. Vai ver o filme. Mas é rápido. Eu quero com a rampa. Será que tem que ficar a rampa aqui? Eu quero com a rampa. Até agora não. Ô, fora que ele botou o checkmó lá atrás, tá ligado? A gente tem que mó vir até aqui, ó. Ai, coxinha. Vamos ver de novo. Ó, a única coisa que eu mudaria nesse serviço aqui é o... É o estreito, o bagulho lá, tá ligado? E faria essa parada da rampa pra pra galera bugar não caindo. Eu faria um pouco mais estreito. Eu diria que ele deixava mais estreito. Eu ia ficar de acerto. Porque tá muito largo. Tipo, se vier o caminhão bicudo. Eu não sei se ele botou. A galera vai fugir muito fácil, tá ligado? A gente fica puto no serviço e tal. Mas o engraçado é isso, né, não, gulho? Galera geral, o maior exprimidor. Porque isso não vira corrida normal, né? É, fica corrida normal. Bem, mas ele botou uma hélice lá, velho. A hélice lá tá pra ferrar. Nossa, o maluco vai piruletar ruim aqui. Mano, é que ia na sorte, velho. Não, velho. Não fica na minha frente, não, velho. Você vai me ferrar, mano. Eita. Agora sim. Ai, 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 ai. Caraca a rampa. Não, Augusto. É rampa agora? Você é rampa. Caixa. Passa nova. Passa nova. Vem. Ai, buguei. Boa. Não. Mó vacilha, esse bagulho da hélice só veio de um lado, hein. Augustineu quase me fodeu, hein, velho. É que tava capotado, né? Sim, eu vi, eu morro. Eu tava maluco com o carro do bem... Ah, não, o carro de bombeiro. Caraca, de frente parece que é o outro lado. Eu tô indo do outro lado. É o carro do voo do menino. Nossa, no paralígio. Nossa, Augustineu, nossa. Ah, queria falar não. Não, eu tava atrás. Você rampou o xiafão, só que ele nem coisou nada. É, nem rampou. Rampou, mas não rampou. Ai, não, play. Ai, não. Foi mal, Diogo. Ô, queria falar não, hein. Quando eu pegar o carro rampa, eu viro macho. Vou pegar o carro rampa, eu vou de frente a todo mundo, velho. Não, não, não. Te falar, quando eu pegar o carro rampa, quando eu pegar o carro rampa, nem ligo quando me rampam, tá ligado? Porque eu acho da hora, velho. É a parte mais da hora da coisa. Sim, é legal. Bora galera, bora galera, vou rampar todo mundo, velho. Tô nem vendo, hein, mano. Me travou ele. Só não pode bater carro... É, mano. Só não pode carro rampa, em frente a carro, não. Porque eu não rampa ninguém, velho. Voa, cara. Tem que voar, mano. Tem que voar, velho. Olha lá, sonho de Ícaro, velho. Então, mas dá pra gravar a Thame. Vai voar sim, velho. Você vai voar sim. Não é pra mim, vai voar também. Tô jogando bagueira pessoa, mano. Cadê? Cadê? Eu quero peções pra voar, mano. Ninguém quer ver o sonho de Ícaro aí, velho. Rugged Volt aqui, hein. Rugged Volt de novo? De novo? Pô, ele podia ter botado carro do montalvão, né? É. Coixinha. Tô bicudo, tô com cima do bicudo. Eita, pomba. Ah, começou essa viadagem invisível de um lado. Porra. Palhaçada, hein, velho. Aí, mano. E aí, velho. Tem que ver a pessoa não bugar, não. Abre a pessoa dá pra ver. Puta que merda. Ah, dá? Nossa. Mas eu tô gravando Thumb. Nossa, velho. Sim, tô ligado. Vai bugar. Piranha. É só você gravar quando tiver fora. Você botou a abre a pessoa pra ver? Aí. Não, botei não. Tava com medo de bugar Thumb. Tô gravando tudo. Maior ruim que tu... Nossa, que ele tem rampado. Vamos rampar, vamos rampar, vamos rampar. O rampaçanha ali! Diogo, pedaço, velho. Caraca, ele ativou o míssil, tá ligado? O foguete, ele voou muito, velho. Caralho, o Kayak imitando aqui, velho. Nossa, que é um bicudo, hein. Ah, é lindo. Um bicudo? Nice. Aí sim, um game. Nossa, tô vendo o bicudo já agarrando no bagulho, velho. Aí vai ser. Boa, cara! Ele tá imitando o bagulho agora. Bora, galera. Ah, que ponteira que caiu um monte, velho. Sai! Ah, caiu um montão. Só tem 11, né? Tá gostando, tá primeiro? Não, eu errei. Não, eu guri. Ah, tá. Ele tá em terceira. Tá quietinho aí, não fala nada, velho. Tá baixando o óxido voando aí, hein, Joe. Tá fazendo o bagulho dela. O que é que fala? Sim, né? Duplo é. Tá porra, velho. Embiquei tudo aqui, mano. Olha só, velho. Eita porra. Mano, eu peguei e cheguei por cima, velho. Eu me xinga. Ah, pena que não dá pra ativar o tomismo, senão eu voava lá. Caraca, mano. Ô, muito da hora o Rocket Vox, cara. Você é mó em bica, velho. Caraca. Nossa, já pegou o nitro aqui como? Braseite. Sai, bicudo. Agora, Pedro. Eita. Pega. Ai. Nossa, tá vindo um monte aqui. Sai de mim. Olha o Diogo ali, esquivando dos bicudos. Segura. Ô, meu Deus, velho. É, a primeira pessoa aparece, Diogo. Caraca, eu fiz o que vem. Aparece? Mas é que eu tô gravando thumb. É, e buga. Mano, eu fiz uma manobra de skate com o bicudo, velho. Na moral. Bati, voltei, voltei, bati, cai certinho. Que, play? Caralho, mano, me tem muito, velho. É quadriciclo. É quadriciclo. Poxa, hein? Desce aqui no meu bicudo, então, vem. Vou pegar o caminhão agora. Desce no meu bicudo do quadriciclo. Mas eu vou fazer isso, então. Vou gravar a thumb um pedacinho. Ah, a hélice me jogou lá na rua, mano. Vou coisar pra poder ver ali a hélice. Vem, vem. O tal de bicudo da hélice me jogou lá na rua. Poxa. Ah, não, não é quadriciclo, não. Mas qual é o lado que buga a hélice? Agora eu não sei, velho. É aquele que tá bugando os dois, velho. Tá, eu vou botar aqui, vamos ver. Vamos ver se aparece. Faz o clipe, faz o clipe, faz o clipe. Clipa aí. Faz o hélice. Olha o Augusto, olha o carro que é agora. O Tachira Hélice. Então, eu errei, play. Oi, cara. Oi, guri. Tá em primeiro? Ah, agora dá pra ver. Agora quer, né? Vamos ver se eu sei esse lado meio. Ai, vai pro lado. Boa. E aí, cara? Play! Meu Deus. Tá meio o bicudo e o macho também, velho. Tem essa não, velho. Não, play aí. Pé de frente eu vou coisar toitinho, velho. Ah, é moto agora? Tem o bagulho aqui com o Aqua aqui. Bora tirar o... É, o Bledger Waco. Bledger Waco. Nossa, era o Elinja ali, velho. Parece que me fudeu, hein. O bicudo de dentro é mó legal. A visão dele. É, né, velho? Cheio de ferroso. Mó aqueles carros da Nike. Ele tirou o pneu do Aqua na descida, velho. Ele morre, saiu voando. Mas eu consegui cair certinho. É, o Jax aqui, né? Agora é tanque. Falou comigo. Tanque? Ah, tanque é save, velho. Abertão o bagulho. Mas é lento. É lento pra caramba. Oh, deve ser da hora de descer ali com o Aqua aí e tu guardar o pneu, tá ligado? Eu vou fazer isso, vamo ver. Eu guardei, mano. Deixa eu ver, vamo testar. Nossa, bate no bagulho. Ele dá mó palinho, velho. Ele dá os pulinhos, não dá? Imagina, vamo ver. Dá. Vou alinhar. Deixa na hora que ele pegar o primeiro Nitro eu tiro, velho. Esse aqui é mais rápido. Não! Porra, eu bati isso aí. Ai, Nitro, cadê? Vai, aqui. É o canjalho. Nossa, ele pulou mesmo, Elis. É o canjalho, é esse mesmo. Ali, Elis. Nossa, velho. Tá porra, mano. Ele sai, sai mó polinho, mano. Sim, mas ele perde a velocidade, ele perde a velocidade. Ah, travou? Ele trava, é. É, ele trava. Poisinha. Não, só tem que ser que botar e tirar. Bota e tirar. Ah, tá dentro. Deixa. Deixa ficar. Hélice. Nossa, tanque, tanque. Pão, bigodão. Vai me ferrar todo. Nossa. A Elis me ferrou. Tá de mim, gordo. Nossa, a Elis aqui tá invisível, eu acho. Eu tenho esse tanque de natal, mano. Não sei. Ah, falando isso, esse tanque meu tem bombas. Não vou ficar bombas, não, gente. Explode, Augusto. Quero ver morte, velho. Mas espera eu passar. Espera eu passar, tá ligado? Deixa eu ficar contigo, do teu lado. Ah, Augusto, eu tenho bombas, velho. Ô, mano, tem que ter cuidado. Nossa, o tanque, velho. Cai no milhão aqui, mano. Nossa, explodiu, velho. É, eu, mano. Explodiu, velho. Não. Caraca, velho. Não. Ai. Admir, rotinho. É qual? É depois do aqua que vem o tanque? Sim. Ah, velho. O cara me atropelou, mano. Oi, João. Sai, gordo. Não, no final, Elis. Não, no final, Elis. Sai. Não, eu ia fazer isso tudo de novo, não. Tá maluco? Caraca, alguém passou voando aqui o Roberto, velho. Bora, 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 bora. Qual carro agora? Qual carro agora? Agora eu peguei o tanque. O tanque não atira, não. É verdade, pode crer. Ô, meu, o tanque tá tudo azul agora. Lentinho, hein. Tá tudo nada. Ô, meu, solta bombas, minas. Ah, Augusto. Sério? Ah, eu achei que você atirava os bagulhos. Ai, não. Vou dar a mina no chão, logo. Se eu passo, eu morro, velho. Faz não, faz não. Me ferraram aqui. Eu vou ferrar todo mundo, mano. Faz não. Agora tá que nem... Eu vou dar me ferrar, mano. Faz não. Não. Agora é o ferrageral. Ih, agora voltou pro super. Ferrageral. Porra, visão mó buga aqui do bagulho, velho. Ah, mano, chefão. Filha da mãe. Nossa, mano. A visão do tanque mó buga pra baixo. O tanque fica mó lento, velho. Uma parte que o tanque fica mó lento. Nossa, o B, né? Ai, não. Olha esse bumbum do vinha tryhard, hein. Boa, deu bom. Mano, tem que recuperar umas posições aí, velho. Vai. Nossa, vai dar ruim aqui, velho. Meu Deus, que isso. Ele é mal fininho do cara. Eu depilei ele todinho, velho. Vai, Nitro. Pula nem me. Ai, não, caminhão. Não, Roberto. Bora, Nitro. Aê, pô. Bate maluco de carro no ar. Augusto, não faça o que eu tô pensando. Mas não deu conseguindo. Boa. Ah, é, Augusto. O play está em primeiro, velho. Que isso, play. Ah, o play está feliz aí, né? Que diririnho. É, agora tá viado, né? Que diririnho. A câmera do tanque fica pra cima, né, Joe? Sim, então ela buga, velho. Parece que tu apertou o bolinho, tá? Ele tá mó focando no cheque, sei lá, velho. Bora, bora. Bendeira, bendeira, mano. Ih, continua com o super. Porra, aberto, voando aqui, velho. Continua com o super, mais uma volta. É? Ué. Então quantos cheques? Leio reto, hein. Mano, falta 10 cheques ainda, velho. Tomara que os últimos cheques sejam um atrás do outro, tá ligado? Igual aquele que você gravou lá, Elif. Ai, voltei pro meu super. Oi, oi. Oi, oi. Vamos lá, galera. Nossa, tô muito mal, velho. Me ferrei muito. O meu tanque é bonito, hein. Puta merda aqui. Tem que lindo, ó. Quer gravar meu tanque não, Diogo? Pra thumb? Cadê ele? Tô subindo aqui. Subindo? Tá gravando. Se passar por mim aqui, eu pego. É um roxo aqui, vindo aqui? Não, não. É depois do roxo. Ah, é você aqui? Vamos ver. Ah, é esse aqui, é esse aqui. Nossa, que bosta, hein, mano. Poxa. Beleza. Beleza, mochinho. Criticou, até. Mochinho. Mas você vai ver depois no editor, é mó bonitão. É, é por causa que aqui dentro a mó escura, o ideal é pegar lá perto do sol, tá ligado? Mas eu vejo na hora. O mais bonito vai pra thumb, cara. O mais bonitão vai pra thumb. O mais bonitão vai pra thumb. Olha lá, o play view meu aqui. E aí, será que acabou? Tá bom? Agora é o ramp, hein. Gostoso. Qual o ramp? Ah, o play tá lá na frente, nem sei quantos são, velho. Tá na minha frente. Acabou de começar, né? Falta 10 jackpins aí. Falta 9 pra mim. Falta 9, papai. Oi. Pai, o jogo sempre se encontra ali na mesma parte, velho. Assim, velho. Caraca. Toda vez. Tio... Bora, galera. Toda vez que cheguei em casa, a garota da vizinha tá na minha cama. Aí, ô, Gamer Mike, já que essa versão 1.0, a 2.0 você faz desse jeito, tá ligado? Pode continuar fazendo ladeira, que eu achei da hora. Roberto, piranha! É, faz um pouco mais estreita. As hélices, se tu for botar a hélice... Bora, play! Bota uma só, mas bota ela visível, tá ligado? Porque duas é foda, mano. Bora, play, ele. Ainda, Guster, se for ainda mais estreita, imagina então ter uma hélice no meio, tá ligado? Sabe que sua garrata não vai passar. Tem. Play, mostra o jogo na hélice, mano. Eu nem vi, tava invisível. E faz essa parada pros moleque não bugarem no carro também. Na hora de spawnar. Ai! Ai! Piranha! Me rampou, véi. Ai, mas eu explodito. Nossa! Será que eu não sei o bom, véi? Pode, mano. Como que não erra, véi? Caraca! Pô, mano, tô incêndio, véi. Mano, por que sua mara ainda tá parado lá, mãe? Ainda tá parado lá, velho. Lá no começo da corrida, ele não sai nem faz nada. Sério? Caraca, véi. Nossa, agora eu... Pior que não tem nem como ele assistir, né? Não. Pra ver como é que tá e tal. É longe aqui, o bagulho. Tem que sim, tô melhor lá na live. Ah, porra, né? Para que é. É melhor. Não é a mesma coisa, papai. É o que ele podia fazer. Ele podia tentar sair, voltar e ficar assistindo na câmera lá do espectador. Relógio, manda fácil. Ó, peguei o carro rampa, hein? Não sai, olha a live. Peguei o carro, quando pego o carro rampa de um homem. Depois do rampa, o Bicudo, hein? É? Ah, o Play tá mal lá na frente. Quero ver, quero ver quem vai me rampar. Caraca, bom, bem que a gente falou, hein? Quem vai ter culhão pra me rampar. O Elijo já mudou ele, sozinho. Bem que ele falou, hein? Que só faltava ele ter o dedo de princesa dele, mano. Ah, quase não pegou mal. É, Elijo. Elijo, você me rampou e jogou na hélice. E agora eu tô em segundo por causa de você. Pirae! Não, para o papai. Foi logo o Diogo, papai. Ué, aquele carro não rampa não, né, gente? Olha, olha agora eu tô mal ferrado, velho. Ah, os caras mal fogem, mano. Beleza, beleza, Elijo. Não, não foi por querer, não, velho. Destruiu o sonho. Destruiu o sonho. Play! Que isso? O Play me jogou lá pra frente de novo. O Play, fui na padaria ver se tinha sonho, acabou, mano. É, o Elijo destruiu, comeu tudo. Vai voar todo mundo. Nossa, o pessoal tá... Bora, pão! Era gordo. Caraca, Roberto. Meu Deus, hein? Fui na padaria comprar sonho, tá acabado. Vai dar tudo certo, mano. É, o Elijo pegou o posto. Quer ter beira, é o guri? É o guri, beleza. Caraca, o Zara assistindo depois de 30 anos, velho. Caraca, o Zara. Ele tá sempre aí, né? Ele sempre fala nas lives. Sempre depois de meia-noite ele aparece aí. Ó, mano, na rampa é bugada. Você rampa o cara e o teu carro agarra, sei lá, mano. Olha lá. Puta, eu rampei o tanque, velho. Rampei o caminhão bicudo ali, velho. Mas tem que ter cuidado na rampa. Tipo assim, eu acho que pro carro rampa ficar safe, tem que ser numa rua retinha, velho. É, agora eu vou pra gerar. Caraca, é o Diogo, filha da puta, mano. Era tu ele? Tô feio. Mano, eu falei que eu no pé com a rampa virou onda, velho. Mas se bem que nesse serviço não tá adiantando muita coisa, velho. É verdade, eu vou lá. Até conselho você. Ô, Game of Mike, faz o seguinte. Quando você for fazer, faz a ladeira. Aí faz uma reta no meio, tá ligado? Com a hélice. Aí depois de uma ladeira pra subir de novo, né, Elis? Melhor, né? Do que, tipo, uma ladeira já indo pra outra. Bota uma partezinha reta no começo. Agosto, faz nada. Faz nada, Agosto. Ah, é? Ah, é? Agosto. Era você. Mas não abre, papai. Ah, você me fecha de novo, eu digo. Eu tô com medo, papai. Ai, bora, gordo. Entendeu, Game of Mike? Aqui, ó. Fica essa dica aí, ó. O ginja 2.0, tu pode fazer isso. Faz a ladeira. Aí tu faz a reta no meio. Ai, vou bater na parede, papai. E depois você bota uma rampinha de novo, subindo. Entendeu? Aí é caixa, velho. Cai agora, velho. Aí, do lado, você escreve Diogo. Do outro lado, você escreve Ginja. É a ciência. Olha, Augusto. Picando todo mundo, velho. Também. Vira o homem. Aí, tu passou um aí. Ó, cara. Olha, Augusto. Ó, eu pensei água de novo, hein. É, mano. Água de novo. Depois do blazer, eu acrompo. Mas agora dá pra ver. Esse lá dá pra ver. Aí, Augusto. Não, Augusto. Vai me pitecar todo papai. Nossa, vai dar ruim aqui agora. Augusto, ficou. Eu fui. Eu bati nas duas, velho. Que azar. Beleza, pá? Não, e o teu carro petecou em cima do meu ainda, velho. Quando eu pego o carro, o pico, eu viro o homem, papai. Mó combozo agora. Kombi? Ah, viado. Na moral, velho. É pra você passar uma louca. Sério? Kombi? Ah, Kombi é da hora, velho. Eu cheguei o seu puto, velho. Vai tomar um burro, mano. Mano, eu fui pra conta do mapa, velho. Ah, não passou uma louca. Tava me instigando no pódio, mano. Caralho, velho. Quando a equipe Rocket serve um ano, era o Elige, mano. Tão ligado? A equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Tão ligado? Filho da puta de novo, velho. Me solta o mundo. Filho da merda. Filho da merda. Caraca, ele... Ah, velho. Eu tava passando maluco. Bota aí, então, pegar o maluco o teu coito inteiro. Na hora que eu cheguei, o Gusto vem e me fode, mano. É porque eu vi duas baratinhas, assim. Eu falei, mano, vou rampar geral. Relaxa, relaxa, relaxa. Ô, Gusto. Esse serviço aqui tá melhor pra bater nos carros com caminhão bicudo. O rampa você buga. O bicudo não. É, o rampa tá bunda. O bicudo cê bate ali é a maior coisa, velho. Agora é a minha vez de sair da frente dos caras, velho. Passei o guri. Na play. Ai, papai. Ai, o guri bateu na S e garrou. Ai, eu vou agarrar também. Um, dois e... Nossa, passei safe. Ah, ele só aparece bem, velho. Ele tá montando aqui, velho. Ele é fina. Bola, ele é lige. Bola, ele é de praia, hein. Bola, você é minofiloso de praia, hein. Kombi de praia? Ah, com surf em cima, né? Bagulho de surf em cima, né? Tô ligado. Só não pode ninguém bater aqui. Poxa, sim, Elis. Bora, gordo. Passei o Elis, hein. Caraca, eu tava em sétimo tempão, velho. Só agora eu passei o Elis. É que eu atrapalhei aí, papai. Sim, sim. Tô ligado. Atrapalhou o cara, papai. Ó o pom bigodão. Sai daqui, pão. Caraca, duas voltas com a Kombi. Caraca, ele tá aqui ainda. Sai o pom. Nossa, essa Kombi, velho. Saudade da corrida da RD, velho. Pô, ele mandava uns parkour da hora, velho. Kombi do Diogão, velho. Pô, senhor, cadê o RD, velho? Nunca mais, velho. Para, gordo. A minha não tem prancha. Ué. Nossa, velho. O Augusto não é good vibes, ele, velho. Não sou surfista, não sou surfista. Ele não é good vibes, velho. Eu não sou Gabriel Remedino. Ó, Elis também não, velho. Pô, sim, velho. Bora, dá essa vaca aí, Elis. A sua peça a mais, hein, Diogo. Tem o negócio aí em cima. Aí, eu passei o Elis. Nossa, saiu do chão, velho. Ah, Elis não. Ah, Elis, tem Alice ali, mano. Qual é, velho? Elis, Ju. Tem Alice, mano. Dois homens dentro, um homens fora, mano. Eu não tô gravando o Thumb. Cadê a Alice, eu não tô nem vendo. Não sei qual o lado que ela buga. Eu não sei. Não, o maluco parado nela ali, velho. E agora? Elis, Ju. Nossa, deu bom. Ele justificou. Meu Deus. Caraca, eu passei. Ai, vai dar ruim, papai. Nossa, deu bom. Nossa, o cara me rodou. Ah, mano. Ô, o Roberto tá me ferrando, velho. Caraca, Roberto. A corrida toda, velho. Toda hora que ele me vê, ele bate em mim, mano. A sua parada discorda, ele tá em último. Pô, ele é daquela outra corrida lá, velho. Que ele me ferrou no final. Que eu quase não ganhei, tá ligado? O vai e vem. Agora eu me ferrei, papai. Eu bati na Alice. Fica aí, Roberto. Ih, vai acabar. Falou. Acaba com a Kombi. Vai ganhar, vai ganhar. Acaba com a Kombi. Aham. Ô, da hora, velho. Primeiro vai e vem com Kombi, mano. Gostei, gostei, gostei. Ah, eu gostei. Ô, da hora, velho. Quando o pessoal faz vai e vem com os veículos que a gente ainda não usou, tá ligado? Aí ela é louco. Foi hoje, foi hoje. Foi hoje, velho. Aí sim. Ô, Play. Nossa, de princesa. Aí, cara, a gente até ganhou. Aí, Play, fazer a unha, fazer o cabelo, raspar a bunda, hein, Play. Dia de princesa. A musiquinha do gado. Ó, Augusto, se ela dá uns cortezinhos em ela, mano. A música? É, ela dá uns cortezinhos, ela faz pan. Vai lá, mano, filho da puta, mano. Era tu rompendo aqui no final, Elis? O que te rompou? Nossa, eu ganhei posição, velho. Tô em quinto. Só não posso agarrar aqui agora na hélice, velho. Eu acho que o Discord tá configurado. Não sei. Pode ser. Só não posso errar na mão. Vai, vai, vai. Play consigo de princesa. O dia de princesa do Play foi hoje, mano. Sim, gordo. Depois a gente vai te cair no bairro lá, né, Play merecia, né? Tô sentindo a unha, papai. É verdade, ou a UES lá que o Augusto gravou, mano. Poxa, gente. É, mal saído. Mas passou, deu bom. Caixa, caixa. Como é que ninguém passa, velho? Se alguém passar, eu vou fechar. Vai, Diogo. A Redemption, né, do Play. Se alguém passar, eu vou fechar, velho. Ah, perdi velocidade aqui. Bora, Nitro. Vai, Nitro. Nitro aí na frente. Bora, é o elixir que dá a NC, velho. Bora, bora, bora. Agora eu não passo ninguém, ninguém me passa, só não me peteca aqui, hein, velho. Se for Roberto, ele vai vir pra me bater. Olha isso aí, papai. Bora, galera. Nossa, meia hora o bagulho, velho. Vou ter que cortar como cabulou. Meia hora mesmo. Vai ver o filme. Vai ver o filme. Vai ver o filme. Poxa, sim. Poxa, nem vira passar o bagulho. É só tirar as partes que errou muito. Roberto, ó como é que é o Roberto. Olha, Roberto, cara. Roberto, seu filho da puta doente mental do caralho. Ele tá assim, velho. Ah, na moral, mano. Vai ficar assim. Galera, ó, termina no odo de odo, velho. Ah, sou Game Remake. Toda hora o bagulho engoando. É arrombado, velho. Ah, Elixir. Ui, não sou o que dá a NC não, na moral, velho. Não, não sou o que dá a NC não, é mais um. É você, Elixir, que dá a NC. É o Augusto. Ele vai bater em você, Elixir. Nossa. Bateu em você, velho. E aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like boladão, beleza? Valeu Game Remake por ter feito esse vai vir para mim. Lembrando, galera, de passar aqui no cantinho que tá o canal dos moleques. É nóis, valeu e fui!